Olá, pessoal! Começamos aí as nossas correções de matemática sobre planificações, da página 91 de vocês. A questão 1 é para você escolher um objeto que você deveria desmontar. Eu escolhi uma pasta de dente vazia, uma embalagem de pasta de dente vazia, que tem o formato de um poledro, que é o paralelêpípedo, esse formato, tá? De vocês, eu não sei se vocês escolheram algum que tenha o formato de cubo ou algo assim. Vai de acordo com o que vocês escolheram de embalagem. Na questão 2, ele fala assim, usando esse poledro que você escolheu, no meu caso, a pasta, o formato da caixinha de pasta de dente, que é um paralelêpípedo, vamos responder as questões. A letra A, apoie o poledro em uma mesa, você pode apoiá-lo e ele fica parado sobre a mesa. De quantas maneiras diferentes ele fica apoiado, pessoal? Lembrando que para ele ficar apoiado, ele vai ter os lados, né? Que dão apoio. Então, cada ladinho dele deve ser contado, todos os lados. E os lados possíveis, todos os lados possíveis aí, de um paralelêpípedo, são 6. Então, a minha resposta é 6, para o meu objeto que eu escolhi, paralelêpípedo, tá? E aí, ele fala na letra B, o nome das partes do poledro que podem ser apoiadas na mesa é... Eu respondi, né? Face. Face. Então, se chama face. E a letra C. Essas partes se encontram de duas em duas em uma dobra ou colagem no poledro. No seu poledro, há quantos encontros? No meu poledro, que eu escolhi, que é um paralelêpípedo, existem 12. Esses encontros, 12 desses encontros. Ai, que encontros são esses, professoras? Lembra que eu falei? Cada encontro desse, desse segmento de reta, se eu abrisse ele, teria todas essas linhas, né? Todas essas retas. Então, todas elas contadas, tenho aí 12. 12 encontros. Dessas linhas retas encontrar ao encontro. E agora, letra D. Qual é o nome desse encontro? São chamadas de arestas. Então, esses 12 encontros são chamados de arestas. Tá? E agora, ele pergunta. Essas partes também se encontram, encontram de três em três em uma ponta do poledro. No seu poledro, tem quantas pontas? No meu paralelêpípedo, tem oito pontas. Tá? Então, pessoal, que eu já tinha pedido pra vocês observarem. As pontas, né? Oito pontas. Montando todas elas. Terceira questão. Pessoal, é o seguinte. Essa segunda, deixa eu voltar aqui. Essa segunda, tem que prestar atenção. Em cada parte que ele falou aqui, ele não me perguntou a boa. Em cima do objeto que vocês escolherem, era pra analisar as faces, arestas e essas pontas, essas pontas que são chamadas de vértices. Tá? Saber identificar cada uma delas em uma figura, né? De um poledro. Vocês tem que prestar atenção pra conseguir compreender e saber, distinguir, né? Quando que é uma e quando que é a outra. A terceira questão é pra pintar e destacar os poledros lá do seu cartonado, né? Então, só colorir. Tudo bem. Terceira questão. Terceira questão, parte A. Terceira questão, parte B. A letra B. Ele dá o nome de uns poledros. E aí, ele pede pra que você coloque quantas faces tem cada poledro, quantas arestas tem e quantos vértices tem. Vamos lá, então. Para o poledro, é... Cubo. Nós temos um cubo. O cubo aqui. Dá pra observar? Esse cubo tem quantas faces? Lembrando do nosso cubo que vocês montaram, contamos todos os lados dele, temos seis lados. Então, seis faces do cubo. E arestas? Arestas são o quê? Essas linhas que se encontram, né? Nós passamos... Lembra que vocês utilizavam até a colinha pra colar? Cada lado desse, cada encontro dessas retas? Então, cada linha dessa, ó, de encontro, são as arestas. E as arestas são quantas nesse cubo? Já contaram? Doze. Isso mesmo. Doze arestas. E os vértices que são cada pontinha aqui, ó. Ponta, 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 ponta. Contando todas as pontas, temos aí oito. Isso no cubo. Agora, ele fala paralelopípedo, que no caso, o que vocês montaram, né? Do material cartonado e o meu que eu trouxe, tá? Não importa a dimensão, que ela tá ampliada aqui, né? A figura, mas é o mesmo formato, tá? Então, nós temos aí, quantas faces do paralelopípedo? Seis faces, correto? Agora, quantas arestas? Doze arestas, né? Contando todas as linhas, doze. E quantas pontas nós temos? Oito, também. Assim, da mesma maneira que o cubo, o paralelopípedo tem as mesmas demarcações. Agora, pirâmide de base quadrada. A pirâmide de base quadrada, ela tem quantos lados? Cinco lados, lembra? Contamos todos os ladinhos. Inclusive o fundo, né? Não pode esquecer. Agora, quantas arestas ela tem? Que são todas as linhas. Contando, temos oito. E as pontas? Quantas pontas, que são chamadas os vértices? Temos quantos vértices, pessoal? Ponta, 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 cinco pontas. Ok? Agora, pir... Vamos lá? Próxima. Prisma de base hexagonal. O prisma de base, ele tem oito faces. Que são esses ladinhos aqui, todos eles. Em cima, embaixo e os ladinhos. Os laterais. Agora, quantas arestas ele tem, pessoal? Arestas são todas as linhas aqui. Contando todas elas, pessoal, nós temos dezoito. E as pontas? Quantas pontas? Pontas são o quê? Vértices. Nós temos doze vértices. Tá? Então, vocês vão acompanhar aí, tá? Lembrando lá, o prisma, o parâmetro epípedo, pirâmide de base quadrada e o cubo. Acompanhando aí, tá? Na página 92, a atividade de capítulo, a questão 1, ela traz para vocês resolverem umas multiplicações utilizando o quadro de valor posicional. E aí, ela vai perguntar, na questão A, ela quer saber o segundo fator. Além da conta resolvida, ele quer saber qual é o segundo fator. Na questão B, além da conta resolvida, né? Dentro do quadro de valor posicional, ela quer saber qual é o produto. Tá? Então, vamos lá. Temos aqui 519 vezes 15, multiplicando 5 vezes 9, 45. 4 eleva, sobe aqui. Então, 5 vezes 1, 5. Mais 4, 9. 5 vezes 5, 25. 5 desce aqui e o 2 eleva-se aqui na unidade milhar. Agora, o segundo número. Vamos lá. 1 vezes 9, 9. Não coloco aqui, lembrem que aqui é nulo. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 5, 5. Fazendo-se a soma das parcelas, que agora nós vamos resolver a soma. Primeira modificação aqui. E aí, vamos somar as parcelas. Resultando em 7.785. Qual é o fator? Lembra? Primeiro fator, segundo fator e produto. Então, o segundo fator é 519. E o resultado da conta, que ele pede para você preencher lá. Letra B. 234 vezes 42. Utilizando o quadro de valor posicional. Temos aí, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Agora, 4 vezes 4, 16. Não preenche nada aqui, lembra? 1. 16. 6 aqui, o 1, eleva-se aqui nas desenhas. Vamos lá. Vamos lá. 4 vezes 3, 12. 12. 12 mais esse 1, 13. 3 aqui, o 1, sobe aqui na centena. 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. Somando agora as parcelas, dá um total de 9.828. Ele pergunta na letra B qual é o produto. Lembrando que primeiro fator, segundo fator, produto. Então, produto 9.828, assim como o resultado. Preenchendo lá o livro de vocês, com o retorno de corrigido. Questão 2, ele já vai trazer aqui para você pintar, ele traz um quadro. Dentro desse quadrinho está repartido em oito pedacinhos, oito partes. Sabendo que é oito partes, e ele quer metade, um quarto e um oitavo, cada um de uma cor. Metade, pediu para você colocar de cores diferentes, tá? Eu coloquei aqui com a minha simbologia, tá? Ó, metade, um quarto e um oitavo. Como que eu faço para descobrir quanto que é metade de oito? Eu tenho que dividir, lembra? Oito, eu sei. Se é metade, eu tenho que saber, já automaticamente, que eu tenho que dividir isso por dois. Oito dividido por dois. E um quarto? Um quarto. Eu tenho que dividir por quatro partes. Então, oito dividido por quatro. E um oitavo? Oito dividido por oito. Então, aqui eu escolhi umas letrinhas para simbolizar a cor que eu iria pintar. No quadro eu não vou pintar, só não quero a sigla da cor, tá? Para mim aqui. No meu caso aqui, ó, um oitavo. Se eu sei que oito dividido por dois vai dar igual a quatro, né? Vai dar igual a quatro. E aqui? Oito dividido por quatro vai dar quanto? Dois. E agora, oito dividido por oito. Eu sei que é um. Porque uma vezes oito, oito. Coloquei o resultado, subtraí, zerei. Todas as outras demais. Então, aqui, ó, eu já sei que a quantidade de metade que eu tenho que pintar, descobri que são quatro. Um quarto desta quantidade de oito vai equivaler a quanto? Duas partes aí, né? E um oitavo deste quadrinho todinho aqui, com oito partes, né? Repartidos equivale a um. Então, eu escolhi aí, para representar a metade, eu escolhi a cor amarela. Coloquei um azinho de amarela. Para representar um quarto, eu coloquei aí um rosa. E para representar um oitavo, eu coloquei marrom. Bom, é assim. Compreendeu? Beleza. Agora, a terceira. A terceira, ele traz um triângulo, tá? E pede para você identificar e pintar as cores, mas identificando as partes de uns folhidos aqui, tá? Olha aqui. Ele pede para você identificar, pintar um triângulo de amarelo. Olha o triângulo aqui. Porque ele traz todo repartido já, né? Só que sem nada marcar, para você mesmo identificar. Ele fala, pinte um triângulo de amarelo. Aqui, representei o A, amarelo, e T. Você pintará, tentará ele no seu livro. Agora, um losango verde. Um losango verde, eu pintei aqui, ó. Representando, tá? Por exemplo, o losango. E um paralelogramo de marrom. Um paralelogramo aqui, de marrom, ó. Na lateral, fiz assim. Deu exatamente um, dois, três, quatro partezinhas para dar o paralelogramo. E um trapézio de cor laranja. Olha, um trapézio de cor laranja. L, L, L. Tá faltando algum? Não, né? Ah, não. Um hexágono. Hexágono, ele quer a cor roxo. Então, ó. Hexágono da cor roxo. Deu quantas partes? Quantas partes são o que sabe mesmo? Cinco partes. E o quadrado que ele pediu? Tem jeito de colocar um quadrado aqui? De pintar um quadrado aqui? O quadrado é o único que não dá certo de fazer aqui, né? No triângulo que ele trouxe aí no livro de vocês, tá ok? E na página 93, a tarefa que tem aí é um probleminha, tá? Vai ser resolvido e ele traz assim, ó. Júlia e Regina. Júlio e Regina são motoristas de táxi. Resolviram anotar em uma tabela a distância que cada um percorreu em cada dia de trabalho de uma semana. Então, ele traz essa tabela. Segunda a sábado. Cada um percorreu essa quantidade de quilômetros. Letra A, ele quer saber o total de cada um. É só você fazer a soma, a adição. Somar todos esses números pra ver o total de julho, todos esses números pra ver o total de regime. Adição, tudo bem. Agora, letra B. Ele fala, então, responda pra gente aí, eles querem saber qual a diferença. Quando fala-se diferença, a operação matemática que nós temos de resolver é subtração. Então, temos aí, ele quer saber a diferença em quilômetros entre as distâncias percorridas por eles nessa semana. Ah, então, o que você tem que fazer? Fazer a subtração do total de cada uma das partes, né? Subtrair o total aí da Regina menos o total do Júlio e ver a diferença. E a resposta por completo do problema, a diferença entre as distâncias percorridas por eles nessa semana foi 103 quilômetros. Letra C. Letra C, ele traz assim, ó. Complete. Regina percorreu a maior distância na... Olhando a tabelinha. Quinta-feira, Regina percorreu a maior distância. E a menor distância que ela percorreu, quarta-feira. E Júlio percorreu a maior distância, Júlio, agora, quarta-feira, 245. E a menor distância que Júlio percorreu foi no sábado. É só olhar a tabelinha, tá? Vocês têm o livro. Letra D, ele traz assim. Agora, imagine que na semana seguinte, as distâncias percorridas por Júlio mantiveram um padrão. Na segunda, ele percorreu 212. Na terça, no dia seguinte, 203. E na quarta, 194. Agora, alterando, pessoal. Ele está alterando aqui. Ele está supondo uma situação e pedindo para você prestar atenção para calcular. Então, ele altera somente a do Júlio aqui e pergunta. Ele altera de 156 na segunda para 212. E de 165 na terça para 203. E de 245 na quarta para 194. E ele pergunta. Isso aqui está acontecendo no padrão. Se está acontecendo no padrão, qual seria os valores agora de quinta, sexta e sábado que o Júlio teria percorrido então? O que você vai fazer? Primeiro, ele alterou aqui a segunda e a terça. Vamos descobrir esse padrão que ele está se referindo? O que eu tenho que fazer? Subtrair a segunda, que é o valor que ele deu na segunda, menos o valor que ele deu na terça. E ver se tem o padrão. Vamos lá. 212 menos 203. Eu sei que são nove. É só você montar a contínua no seu caderno aí. Subtração. Vocês estão craques. Ok? Vai dar nove aí. Dá zero. Dá. Sei que é nove. E agora, de terça para a quarta. Ele deu também, né? 203, então, menos 194. Também vai dar nove. Descobri, então, que o padrão que ele está me dando é de nove em nove aí, né? O que eu tenho que fazer para descobrir quarta, quinta, sexta e sábado? Se eu já tenho aqui que a quarta é 194, o que eu tenho que fazer? Re... Fazer o quê? Subtrair nove. Diminuir nove. Então, já de 104 até 194, eu vou tirar nove. Vou conseguir o resultado da quinta. Quinta, então, vai ser 185. Agora, eu quero saber. Tem aqui a quinta. Quero descobrir a sexta. Tem que fazer o quê? Reduzir nove também, que é o padrão. Descobri o padrão. Então, 185 menos 9, 176. Descobri aqui, 176 na sexta, que ele vai ter a realidade. E no sábado, se eu já sei que a sexta é 176, eu reduzo o 9 e vou obter 167. Esse é o padrão que ele deu nessa última questão aí. Conseguiram resolver o passinho? Então, na quinta, resposta completa. Na quinta-feira, Júlio percorreu 185 quilômetros. Na sexta-feira, percorreu 176 quilômetros. E no sábado, percorreu 167 quilômetros. E no sábado, percorreu 185 quilômetros.